Pichichita, ô pichichita, eu tô ficando feio e você tá mais bonita Fogo! Pichichita, ô pichichita, eu tô ficando feio e você tá mais bonita Oh, novinha, senta a porta, novinha, olha a jogada que ela tem Todo mundo sabe disso, novinha, a pegada que ela tem Pichichita, ô pichichita, eu tô ficando feio e você tá mais bonita Fogo! Pichichita, ô pichichita, eu tô ficando feio e você tá mais bonita Oh, novinha, senta a porta, novinha, olha a jogada que ela tem Todo mundo sabe disso, novinha, a pegada que ela tem PESH PULS